Já estamos aí há menos de duas semanas para o Sírio de Nazaré e justamente por isso nós vamos falar sobre as principais orientações, além das principais dicas também relacionadas à defesa social e das contribuições que os amapaenses podem fazer para o Sírio de Nazaré 2024. Justamente por isso nós estamos com um dos membros da coordenação, o Vinícius. Vinícius, pode explicar para a gente um pouquinho sobre como a população pode contribuir com o Sírio de Nazaré deste ano? Isso mesmo, mais um Sírio, Sírio outra vez, como costumamos falar, um evento de grande porte que traz multidões ao encontro dessa grande festa da fé no nosso estado. Sabemos que quando falamos em grandes eventos é necessário um grande planejamento, muitas pessoas envolvidas direto ou indiretamente para a realização dessa belíssima festa da fé. Nós já estamos, como você bem disse, já na reta final. Teremos aí já a programação toda já preparada para as grandes romarias que antecedem o dia do Sírio. Lembrando que o Sírio, muitas pessoas imaginam que é apenas a procissão, mas é uma grande festividade em torno, o grande evento, o ápice de fato é a procissão. Mas teremos, por exemplo, já no dia 11 a romaria dos rodoviários. No dia 12 já teremos a outra segunda grande romaria, a romaria fluvial, que após a romaria fluvial já teremos a romaria dos motociclistas. E culminando no dia 12, às 19 horas, na Catedral Histórica, a missa de troca do manto e o traslado que acontecerá após a missa. Já no dia 13 teremos a grande procissão, onde aguardamos todos com muita fé, com muita segurança neste grande evento. Vinícius, é importante nós ressaltarmos que este ano há uma mudança, né? As programações, como a troca do manto, não acontecerão na nova Catedral e sim na Catedral Histórica. Isso, essa é a grande mudança deste ano. Nós sabemos que a Catedral passa por um processo de reforma, então todos os eventos festivos e religiosos estarão acontecendo na Catedral Histórica, né? Que fica ali na frente da Praça Veiga Cabral. Lembrando também que todas as questões administrativas relacionadas ao sírio, seja você que está querendo ser voluntário, ou quanto à questão da distribuição de água, de alimentos, de recursos financeiros e apoio ao sírio, seja você que também quer ser voluntário com o seu carro-som, é procurar o subsolo da diocese, da Catedral, que está em reforma, mas a parte de baixo continua funcionando normalmente. Então, qualquer dúvida, qualquer ação que queira realizar quanto ao sírio, pode procurar toda a equipe que estará, seja nos dois turnos, nos três turnos, preparados para recebê-lo. Vinícius, para a gente finalizar, também há várias parcerias para o sírio de Nazaré, inclusive com as forças de segurança, né? Nessa questão de defesa, nessa questão também de preservação. Isso, temos um grande evento, quando tratamos, é um grande evento, em que uma grande quantidade de pessoas se faz presente, é necessário que alguns pontos sejam tratados com muita seriedade. E um deles é a segurança dos fiéis. Então, nós temos aí, como sempre, a integração de todas as forças de segurança, sejam federais ou estaduais e municipais, seja da área de segurança pública, como polícia militar, guarda civil municipal, CTMAC, assim como outras instituições, bem como na parte de saúde, corpo de bombeiro, SAMU estadual, municipal. Então, nós temos aí uma vasta equipe preparada para que esse apoio seja concretizado e, mais uma vez, tenhamos um sírio com muita segurança. Muito obrigado, Vinícius. conversou conosco a respeito sobre as principais orientações e também como os amapaenses podem contribuir com o sírio de Nazaré. Essas são as principais informações. Eu retorno com vocês no estúdio.